Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês o primeiro vídeo organizando essa penteadeira de 2021 Eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo relacionado à penteadeira Então eu vim trazer porque olha, ela tá bem bagunçada E vou gravar pra vocês, espero que vocês gostem Já se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, deixa o like E me segue no Instagram, que é isso que vai aparecer aí na tela E segue o Instagram da minha loja também E sim, bora pra esse vídeo Ó, virei a câmera pra mostrar pra vocês, ó, como que tá a situação da penteadeira Tá bem bagunçadinha, né? Então eu vou arrumar, vou dar uma limpada aqui nesses espelhos O básico que eu sempre faço, né? Nossa, gente, tá muito calor E aí, gente, as coisas tá tudo ali, ó, tá vendo? E eu vou passar o pano aqui, como eu já falei pra vocês E vou reorganizar tudo de novo Tava limpando aqui, gente Gente, esse iluminador da Ruby Rose Ele é maravilhoso Eu lembro que eu usava muito ele Ele é muito bom Cadê? Ele é um iluminador bronzer Gente, eu não sei explicar o quanto ele é lindo Mas ele é maravilhoso, gente, ó Por enquanto tá ficando assim, ó Porque enquanto eu tô limpando Eu demoro um pouquinho Porque eu tiro o pó por fora, sabe? Em volta da embalagem Pra não ficar coisado, gente Olha esse fundo como que tá Sorte que isso aqui é papel Coloquei papel pra não manchar E se eu não tivesse colocado Esse aqui tava mais sujo ainda Porque pra sair da madeira, gente Só pintando de novo Mas por enquanto tá ficando assim Acabei de perder o cabelo, gente Porque aqui tá muito calor Sem condições Acabei de arrumar a minha penteadeira E agora eu vou começar a fazer o tourzinho pra vocês Primeiro tour de 2021 E vamos começar, como sempre Pela decoração Não mudei muita coisa, não é mesmo Coloquei esses enfeitezinhos aqui, ó Que eu tinha comprado da outra vez Da última vez eles ficaram espalhados Agora eu deixei esses aqui de plantinha Aqui no cantinho Aí pra cá tem o meu tripé Que eu guardava ele na gaveta antes Mas ele vai ficar aqui Porque é uma coisa que eu uso muito, sabe? Quando eu tô gravando um tutorial pra vocês Então ele tem que ficar aqui em cima Pra cá uma foto minha com a minha mãe Que minha mãe que colocou aqui Pra dar o toque de charme dela, né? Que vocês conhecem minha mãe E aqui tem essa gavetinha, ó Escrito Inspire Que eu comprei pra enfeitar a penteadeira E dentro tem os meus relógios Pulseiras Essas coisas, sabe? Pra cá tem essa bandejinha Onde eu guardo algumas coisas de skin care No rosto Perfumes Esses três perfuminhos estão aqui, ó Esses produtinhos aqui, ó Japoneses Que eu ganhei da minha amiga de aniversário Ó, ganhei esse Que é o óleo de remover E esse aqui, ó Que é o sabonete em espuma Já tem vídeo mostrando eles aqui pra vocês Vou deixar aí na tela Pra vocês verem qual é o vídeo Enfim, tem esfoliante Essas coisas de Que não pode ficar deitado Se não vaza Que tem que ficar em pé Aí eu deixei aqui pra cá Tem esses pincel, gente Que eu vou lavar Vou lavar ele Hoje não dá porque já tá de noite Então não vai secar Vou lavar amanhã de manhã Minhas esponjinhas também Tá imunda, gente Mas a penteadeira tá arrumada Então tá tudo certo Aqui meu espelhinho de mão Que era pra mim ter passado o paninho nele Daqui a pouco eu vou passar Porque eu esqueci Que eu uso bastante Além desse espelho aqui Eu uso bastante esse Quando eu preciso ver uns detalhes em específico Aí pra cá tem esses dois potinhos meus, ó De algodão e de cotonete Que eu uso bastante Meu soro fisiológico Que eu sempre passo no rosto de manhã Minha água segue aqui E esses dois enfeitezinhos De ursinho Rose gold Que eu adorei E agora, gente Nas gavetas Que é a parte que eu tô mais ansiosa Pra mostrar pra vocês Porque eu mudei Tipo Ficou muito diferente do que ficou antes E eu gostei, gente Parece até que eu tenho muita maquiagem, sabe? E eu não tenho Lá vou abrir Olha, gente É muito satisfação abrir essas gavetas E ver que tá tudo organizado, sabe? Vou começar Por essa daqui Aqui Esses serums, gente Eles ficavam aqui antes Aí eu coloquei eles aqui, ó Serum Esse aqui é de vitamina C Esse aqui é o serum anti oleosidade Esse aqui é um serum de ácido hialurônico Os meus três lipitintes estão aqui, ó Eu tenho um vermelhinho Um laranjinho, um rosinha Que eu tenho pra cada cor Esse aqui é um primer caseiro que eu fiz Aí eu coloquei aqui Esse aqui é um iluminador líquido É bom pra usar antes da maquiagem Antes da base Pra dar aquele glow Isso aqui, gente É um adaptador de base Sabe quando você compra a base muito clara Aí você dá dois pinguinhos disso aqui Aí a base escurece E dá dois pinguinhos disso aqui E a base fica clarinha, sabe? É muito bom Porque eu sou o tipo de pessoa Que compra as coisas erradas Aqui Temos Protetor solar Ó, esses dois aqui são protetores solares Só que protetores solares é ótimo, né? Só que esse daqui É um protetor personalizado Pro meu tipo de pele E esse aqui é o da L'Oreal Que eu gosto bastante dele Mas ele tá quase no finzinho É por isso que eu mandei fazer esse aqui E esse BB Queen Que tem fator solar Então eu deixei aqui junto com os protetores Porque pra mim é quase a mesma coisa Pra cá ficou os meus pós Pós soltos Translúcidos Esse aqui é solto, ó Só que ele tem uma corzinha Eu amo ele E esse aqui Também é parecido Só que a corzinha é diferente Aí aqui tem esse aqui Da minha make E tem este daqui Que é um pó bom em si Mas eu não gosto muito dessa embalagem Pra cá temos os meus fixadores Que não tem espaço pra eles ali Coloquei eles aqui, ó Que pezinho, tá vendo? Aí não vaza Tem esse daqui Que é uma bruma normal Da Face Beautiful E tem essa daqui Que tem um glowzinho Deixa eu balançar pra vocês verem Tá vendo que tem um brilhinho? Aqui, gente Eu deixei os meus hidratantes E aqui também Esse daqui é o da Nivea Eu comprei ele Porque ele é bom pra clarear E ele tem protetor solar nele também E ele tá me ajudando muito Com as manchinhas do rosto Então eu uso ele Tenho esse aqui noturno Os cremes da Nivea são muito bons, gente Tenho esse daqui Que eu amo as coisas dessa marca Esse daqui tá quase no finzinho Porque eu usei tanto ele Temos esse daqui também Que é da mesma marca Esse aqui é muito bom também Também tem fator clareador E eu tô usando muito ele Pode ver que tá quase no fim E tem esse hidratante aqui, ó Que é da Urban Art Que ele é de pré-maquiagem, ó Eu fui limpar, gente Aí o nome saiu Mas ele é de pré-maquiagem E tem esse daqui Hidratante Da Ruby Rose Que ele tem que passar E deixar por Trinta minutos Trinta não Dez minutinhos E ele tem um cheirinho muito bom, gente Ele é tão lindo por dentro Lá no fundo Temos esses Esses Essas sombrinhas, sabe? Que é pequenininha Eu deixei aqui Porque se ficasse na gaveta de paleta Não ia dar certo E ali tem as tampinhas Do meu aparelhinho De sugar cravos Por aqui Aqui os meus isotônicos E aqui As minhas colas Super potentes Porque eu sou tipo De pessoa que quebra as coisas fácil Sempre tem que ter essas colas, sabe? Pra cá O que temos? Ai, gente Essa gaveta pra mim tá tão satisfatória Aqui eu coloquei tudo Quanto for de sobrancelha Ó Tem esse quarteto aqui Da Dylos Ele é maravilhoso Esse daqui Da Mia Da Maxi Love Tem esses aqui Da My Life Que eles são maravilhosos Tem pra gente morena E pra gente mais clarinha Pra gente loira E eu peguei Porque eu maquio Por fora também, sabe? E aí, por exemplo As minhas primas Elas são branquinhas Aí eu não posso usar Uma coisa que é da minha cor nelas Enfim Aí aqui Tem esse duo de sobrancelha Só que ele não é tão pigmentado Aí eu uso ele como Pra fazer contorno, sabe? Aqui temos essa pasta De sobrancelha Da diversa Que eu amo ela Eu amo ela Pra cá Segue os primers, né? Tem esse daqui Da Fale Beauty Que eu nunca tinha conhecido Essa marca, gente Nossa, eu falo rápido demais, né? Eu nunca tinha conhecido Eu nunca tinha ouvido Falar dessa marca Mas a primeira coisa Que eu comprei neles Foi o primer E tem outra coisa Também que eu não vou lembrar agora E eu amei esse primer, gente Tem esse daqui Da Mia Make Que ele é maravilhoso também Esse daqui Da Maxi Love, gente Que ele seca super rápido É muito bom Quando você quiser fazer uma maquiagem E tá atrasada Esse primer aqui Que é o amor da minha vida, gente Esse daqui Fecha os poros Que é uma beleza, sabe? Ele entope os poros De um jeito E tem esse daqui Da RK By Kiss É lançamento E eu tô amando também Principalmente porque Ele é minimizador de poros E eu tenho bastante no nariz Aqui temos as minhas bases, ó Essas pequenininhas São as amostras Aí eu tenho essa base aqui Da Mari Eu amo essa base Da Mari Maria, gente É a melhor base da vida Que eu já usei Essa base aqui Da Adversa Muito boa também Minha cor dela é 300 Essa base aqui Da Ruby Rose Que já tá no fim Quase no fim Mas ainda não tá no fim Então por isso que eu não joguei fora Soft Matte Ela tem uma cobertura Muito boa Essa base aqui, gente Também tem uma cobertura Excelente E pra trás tem as bases Da RK By Kiss E da Mary Kay Cadê? A base da RK By Kiss Gente, também É muito boa É uma das melhores bases Que eu já vi Cadê? Essa daqui É a melhor base Uma das melhores Que eu já vi Ela é da Mari Maria Aqui temos o que? Temos cola pra cílios Curvex Delineadores, ó Porque eu só tenho esses dois E um que tá lá embaixo Eu só tenho esses dois Então não tem porque Eu deixar eles num negócio Separado, sabe? Numa divisória Então eu deixei eles aqui Junto com os rímeis Que estão aqui E a cola de cílios Pra cá temos os meus corretivos Temos corretivos pra iluminar Pra contornar Pra camuflar Tudo aqui E aqui tem os meus Iluminadores soltos Esse iluminador aqui Da Ruby Rose Ele é muito bom Ele é um rosa Mas ele reflete um douradinho Sabe? Um fundo dourado E eu acho ele lindo Tem esse aqui da Ruby Rose também Que eu amo Eu amo esse iluminador Sem palavras É um dos melhores Esse daqui, gente Da Louis Ancy Eu amo também Mas ele é colorido Então tem ocasião especial Pra usar, sabe? Mas ele é bom Agora, esse iluminador aqui Estela Da Mari Maria É o melhor É o melhor O mais bonito De todos Que eu já vi Na minha vida De iluminador Sério E esse daqui Eu acho bem parecido Com o da Mari Maria Que é o pó da noiva Esse aqui é a cor Ouro Mãe da Noiva É lindo demais É muito parecido Com o da Mari Maria Não sei se... Eu vou pegar aqui Os dois pra vocês verem Aqui, gente O de cima É o da Mari Maria E o de baixo É o Ouro Mãe da Noiva Olha que lindos Parece que o Ouro Mãe da Noiva É ainda mais pigmentado Do que o da Mari Maria, né? Mas não é, gente É porque o da Mari Maria Tem uma cor mais perolada E o outro Ele tem uma cor mais dourada O fundo mais dourado Mas os dois são lindos E o Mãe da Noiva Tem na minha loja, tá? Pra quem estiver interessado Porque olha que coisa linda Assim, quando eu uso Esses iluminadores Eu me sinto o próprio sol Aí aqui Tem esses dois pigmentos Que eu deixei aqui Junto com os iluminadores Porque ambos têm a função De brilhar, né? E tem esse daqui Que fui eu que fiz O iluminador pastosinho Que eu fiz Porque eu tava querendo Um pra colocar Antes da base Aí aqui no fundo, gente Tem os meus batons Ó, aqui tem os batons Que tem embalagem redonda E aqui os batons Que tem embalagem Diferentona, sabe? Quadrada Ou diferente mesmo, assim E aqui tem As minhas pomadas, né? Que é o mesmo esquema Que eu expliquei pra vocês Que é pra passar no rosto Pra clarear Ou pra tirar manchas Que é essa menina cor aqui Que eu tô usando Tá dando efeito, né? Você sabe como eu sou, né? Próxima gavetinha É esta Essa gaveta aqui, gente Eu organizei o seguinte Nessas Essas partes aqui, ó Que tem as palhetinhas São as palhetas Pra mim vender Então essas palhetas Eu não posso Usar elas de forma nenhuma Porque é pra mim vender Eu já vendi boa parte delas Então eu tô colocando em buquê Quando eu tô vendendo por fora mesmo Porque elas são lindas E são muito pigmentadas, ó Aí eu separei por categoria mesmo Aí aqui tem os meus batons Embala Aqui tem cortador de unha Navalha Essas coisas E aqui os meus esmaltes Olha, meu Deus Aqui o que aconteceu Azul E aqui os meus esmaltes, ó Deixei eles aqui E seguiremos Pra gaveta de baixo Que é a gaveta Das coisas Pra pele Aí pra cá Vamos lá Já começa aqui Com a palheta Da Mari Maria Que ela é de blush E contorno É uma palheta Muito boa E eu sou apaixonada Nessa embalagem Ó Tem duas opções de contorno E duas opções de blush Olha essa que linda E aqui embaixo A gente tem aquela Minha palheta brilhante Que eu não vou tirar ela Porque senão Eu vou ter que Arrumar tudo de novo Aqui temos Esse Essa palhetinha De corretivos Que eu uso muito Pra contornar Essa palheta De iluminadores Que ela é maravilhosa Eu usei tanto ela Que já tem muito buraco nela Porque é uma palheta Muito boa E aqui embaixo Também tem outra palheta De contorno Que eu uso muito também Que tem altos buracos também Que é a da Ruby Rose Essa daqui Muita gente já tinha ela Porque ela lançou antes Dessa daqui de baixo Que essa aqui de baixo É lançamento Essa daqui foi a primeira Grande que a Ruby Rose lançou Se eu não me engano Pra cá Tem essa palheta De blush Da RK By Kiss É muito boa Essa palheta Essa palheta De iluminadores Da Ruby Rose Que não me decepciona É maravilhosa E muito pigmentada Tem um efeito espelhado Sabe Que a gente ama Essa daqui Gente É um É um blush Da Make B Eu vou tentar abrir pra vocês Que é complicado de abrir ele Aqui ó É tipo uma corzinha Salmão de blush É uma cor muito linda E ela tem Umas partículas de brilho Cês tão vendo Então Eu adoro essa embalagem E pra cá Temos esse outro blush Que se eu não me engano É da Mary Kay Olha Ele tem essa cor Que eu amo Eu uso muito Tá começando a fazer buraco Nele também E temos esses blushes Aqui ó Da minha loja Esse daqui Eu gosto de usar pra contorno E levar na bolsa Quando eu vou viajar Sabe que eu não posso Levar as paletas grandes Aí tem esse daqui Que ela é uma cor coral Eu amo esse blush Eu amo esse blush E tem esse daqui Não acho que esse Eu já mostrei pra vocês Né E tem esse daqui Ó Que é o rosadinho Eu acho ele lindo 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 E tem essa paleta aqui Né Que acho que Acredito que muita gente Já viu dela Que é uma Ela é uma paleta Muito versátil Porque você pode usar ela Pra contornar Pra selar O corretivo Ó Como pó E blush É uma paleta completinha Dá pra levar na bolsa Também Mas eu acho ela grande ainda E aqui embaixo Tem as minhas paletinhas Gente Eu Essa gaveta É a minha preferida Porque eu amo paleta Eu sou viciada em paleta Paleta é uma das coisas Gente Que eu nunca vou me cansar De ter Quando Se você quiser me dar um presente Meu Me dá paleta Porque eu vou ficar muito feliz Eu amo paleta Ó Vou começar mostrando pra vocês Ó Eu tenho três Desses quartetos da Ludurana Que é esse daqui Fundo do mar Lindo As cores é lindas Eu fiz um smoke azul Com elas uma vez Gente Ficou lindo E sumado Esse daqui Que eu uso bastante Eu ainda não sei Seriamente Porque não tem buraco nela Porque eu uso tanto ela Essa paleta aqui Fundo do mar Não Eu tô Gente Eu tô toda doida Pôr do sol E essa daqui Que eu amo também Um smoke vermelho Com essa paleta É tudo Aqui gente Tem essas paletinhas aqui Da minha loja Olha que embalagem linda Gente Delas Elas tem embalagem muito linda Eu tenho três delas Ó Da da Pop E agora Gente Eu vou começar Pelas paletas Que eu mais amo Tô apaixonada Tanto na embalagem Quanto na pigmentação Porque olha isso Essas paletas São as que tem na minha loja Elas são lançamentos Da da Pop Se eu não me engano Olha como elas são lindas Tem cores mate Tem cores cintilantes Glitters Meu Essa paleta é tão linda Olha esse glitter Olha esses aqui Esses aqui são diferentes São glitters frocados Ou é cromado Não sei o nome Tem esse daqui roxo E esse daqui Lindo demais As outras cores são mate Pra você combinar Com as cores do glitter Aí eu tenho Essa opção também Olha como é linda Gente Eu apaixonei Nessas embalagens Olha esse glitter Dourado Lindo Lindo E essa daqui Que é a minha preferida Que já tem buraco Nela E essa aqui Tá quase fazendo Também buraco E é uma sombra Que eu amo Que é muito pigmentada E é linda A embalagem Gente Como eu já falei Pra vocês Eu sou apaixonada Nas embalagens Dessa paleta Aqui embaixo Tem essa paleta gigante Que eu ganhei Ela é linda Eu só não vou abrir Gente Porque ela tá Embaixo aqui Sabe E pra mentir Ah vai ficar ruim Que eu vou ter que Arrumar tudo de novo Mas eu acredito Que vocês já tenham visto Que todo o tour Que eu faço Eu mostro ela por dentro Ela é toda coloridona Sabe Aí aqui Tem essas duas paletinhas Aqui ó Neon Que são super pigmentadas Ó Eu vou abrir Porque não tem como Vocês verem as cores Ó Tá vendo ó Minha prima usa como blush Essas duas cores aqui Dá pra fazer Bastante coisa bonitinha Com essas paletas Ó E eu tenho a mesma versão Da verde Que eu acho linda demais Ó Dá pra fazer uns Escamados lindos também Tenho essa paleta aqui Que eu já mostrei pra vocês Que foi a que eu comprei Na Wish Eu comprei muita coisa Na Wish gente Mas foi só ela que chegou Inclusive foi na outra casa ainda Se chegar Eu não vou receber mais Porque faz mais de um ano Ou faz mais de dois anos Eu acho Essa paleta aqui ó Também tenho Eu usava bastante ela Por causa desse laranja aqui Mas hoje em dia Não uso tanto Porém Eu acho ela linda E essa daqui gente Que essa daqui Também tem muito buraco nela Dois só E eu falo que é muito Mas Eu uso bastante ela Porque ela tem umas cores Muito pigmentadas Na verdade Todas as paletas Da Ruby Rose É pigmentada né Tenho Essa daqui Da Louis Ansi Essa embalagem é linda E eu achei muito chique O formato dessa Embalagem Sabia E as cores ó São as cores Nudes Vou abrir aqui pra vocês Pra mostrar as cores ó Tem um espelhinho É muito bom Que dá pra levar na bolsa né E tem cores muito lindas E pigmentadas Pra cá É a minha paleta Da Louis Ansi De glitter Não vou abrir Porque ó É transparente A embalagem Então não precisa Ó E tem essa paletinha aqui ó Que eu ganhei de uma loja Aí Ela tem essas cores aqui ó Bem nude Dá pra usar no dia a dia Amo E eu gostei da embalagem também E tenho essa daqui Da Belly Angel Inclusive eu vou trazer gente Tutorial Porque me pediram pra trazer um tutorial Desfumado Só com essa paleta Eu vou trazer Eu sou uma pessoa bem legal Pra cá Não tem nada demais Só os meus cílios pochiços E Essa Minha maquininha de sugarcabo Gente Que eu falei pra vocês Aqui tem essa argila Que tá aqui né Porque não cabe mais ali Como eu expliquei pra vocês Meu potinho de É Prendedor Minha caixinha Da Tifrico Porque Eu não sei se é assim que se fala O que tem aqui dentro Meu Deus Eu não quis jogar fora Meu relógio tá em outro lugar Mas eu não quis jogar fora Porque eu achei essa caixinha Muito linda Entendeu Pra cá Livros Nada de importante aqui Livros e agendas Já abrimos Já abrimos esse lado todinho Aqui também Agora a gente vai pra essa gaveta Aqui Essa daqui eu já abri Agora as coisas da minha loja Que são pra me vender Aqui não é pra me vender não Essas aqui são as minhas chiarinhas Que elas ficam aqui Pra cá Temos todos os pincéis Pra vender São de sereia Calda de sereia Lindo demais gente Apaixonado nesses pincéis Pra cá Delineador Corretivo Já tá acabando Porque eu já vendi alguns deles Iluminadores Blushes Blushes Que música dá pra usar como contorno Eu amo Mais iluminador Pó da noiva Tem poucos E Pó solto Pó translúcido Primers E aqui embaixo Tem As paletas Pra vender também Quarteto De sobrancelha Trio no caso Lip tint As paletinhas Que eu já mostrei pra vocês Dessa daqui Que eu tenho Dessa daqui Da versão laranjinha A paleta De iluminadores E aquela ali É a de baixo Que eu já mostrei pra vocês Da pele Que eu já mostrei pra vocês Da Ruby Rose E aqui embaixo Tá uma zoninha Mas ó Tem base Tudo pra vender Gente Batom Hidratante E aqui as esponjinhas Que sobraram Terminamos esse tudo Terminei acabado Mas a penteadeira Tá linda Tá uma friticeira Essa penteadeira Quem me acompanhou aqui no canal Sabe o quanto eu desejei Ter essa penteadeira Então Sempre que ela tá bagunçada Eu arrumo Entendeu Eu não tenho preguiça De arrumar ela Porque Foi o meu sonho Essa penteadeira Agora que eu tenho Eu não posso deixar ela Ficar bagunçada Pra quem me pergunta Sempre tem o comentário Sempre que eu posto Vídeos sobre a penteadeira Sempre me perguntam Onde que eu comprei Eu comprei Na Julia Penteadeiras Foi o único site Confiável Que eu achei Pra comprar Demorou um pouquinho Pra chegar Você tem que ter paciência Pra chegar Porque demorou Mas Foi lá onde eu comprei Foi o lugar Que eu achei Que tinha as penteadeiras Mais lindas E foi lá E foi isso Beijão E tchau Eu não sei Se vai ser amanhã Ou o próximo vídeo Talvez seja depois de amanhã Mas vai ter Tchau